Olá pessoal, hoje neste vídeo estarei mostrando para vocês como fazer uma muda de canela de um jeito bem simples e praticamente com 100% de garantia de sucesso eu estarei utilizando aqui para fazer essa muda o método da Alporquia é um dos métodos que eu considero um dos melhores para se fazer mudas de canela fiquem aí pessoal, acompanhem este vídeo e no final deste vídeo eu vou mostrar para vocês uma muda dessa daqui que eu fiz há uns 3 meses que já está bem enraizada para fazer a muda utilizando esse método eu vou fazer um corte aqui ó na madeira o galho não precisa ser um galho muito grosso mais ou menos a gostura de um dedão assim gente ó que é o suficiente o que vocês vão precisar de fazer, vocês vão ter que fazer um corte assim embaixo desse jeito, cortando a casca gente após ter feito um corte aqui embaixo, vocês vão fazer outro corte acima circulando o galho cortar bem gente até chegar na madeira da galho, depois vocês vão fazer um corte assim ó e retirar a casca, após ter retirado a casca gente, vocês vão fazer assim ó com a ferramenta aí com estilete ou com uma faquinha ou canivete, raspar bem assim para impedir totalmente aqui o fluxo de seiva nesse galho aqui que vai ser nossa muda tem que raspar bem mesmo gente, para que a seiva elaborada ela não retorne aqui para a planta após ter feito isso gente, eu particularmente gosto de usar isso daqui ó esse aqui é musgo, mas vocês podem utilizar terra, vocês podem utilizar areia eu gosto de utilizar o musgo porque uma vez que ele é umedecido desse jeito aqui ó, eu molhei ele na água ele se mantém úmido por aproximadamente três meses, não tem necessidade de ficar molhando para acontecer o enraizamento aqui eu vou colocar esse musgo aqui gente, ao redor do local onde eu fiz o anel vou colocar ele aqui ó e agora pessoal eu vou cobrir com isso aqui ó, uma sacola plástica passar aqui vou amarrar um pouco com a fita para não cair e agora gente, por último eu vou cobrir com a sacola escura assim ó, ou com papel alumínio eu como hoje não tenho papel alumínio aqui, eu vou utilizar um saco preto assim mesmo vou envolver bem aqui gente, para proteger bem o musgo vou amarrar bem nessa parte de cima aqui vou amarrar mais uma vez aqui na parte de baixo isso aqui gente, é 100% de garantia é o melhor jeito que tem de fazer muda de canela, muda de louro manga, eu já fiz muda de manga, de carambola fiz várias mudas, de vários tipos de frutífero utilizando esse método deixa eu usar essa fita aqui gente, para melhor aqui ah melhor aqui e aí 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 isso gente tá feito aqui finalizei aqui é o porquinha na muda no pé pé de canela essa parte aqui gente daqui uns três meses e aí daqui para frente é a parte que será a minha muda e aí nessa parte de cima aqui do anel é o local onde nascem as raízes beleza beleza gente e aí 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 Deixa eu colocar a mão aqui pra focar melhor Pra vocês verem, olha só que coisa linda O porquia foi feito aqui O anel foi feito aqui, as raízes nasceram nessa parte de cima Ficou isso aqui, ó Agora é só a gente cortar aqui Um pouquinho pra baixo Da onde foi feito o anel Olha só Completamente enraizada E essa daqui é a minha muda de canela Só plantar isso daqui agora em um vaso A princípio deixar isso aqui na sombra Mantendo a terra sempre úmida E daqui uns três meses Dois, três meses Já pode ser plantado no local definitivo É importante também, gente Que a gente faça uma poda Quando a gente retira a nossa muda Mudas foram feitas por o porquia É interessante que a gente retire esse excesso aqui, ó Retire o excesso Muitos galhos Desse jeito aqui A planta, as raízes que essa planta tem Ela não vai conseguir manter vivo todos esses galhos Vou fazer uma poda assim, ó Esse galho aqui tá meio grande Vou cortar Desse jeito aqui é o suficiente E é isso aí, pessoal Muito obrigado a todos vocês que assistiram Esse vídeo Um forte abraço a todos Pra quem gosta desse tipo de conteúdo Que ainda não é inscrito no canal Se inscreva Dê um like E ative o sininho de notificações Fiquem todos com Deus Tchau, tchau